Um sonho nunca é pequeno. Cada conquista, cada esforço, cada luta te faz ir além, o que faz ser um vencedor. É um caminho de dedicação, crescimento e evoluímos junto com você. Trata de acompanhar, dar o nosso melhor e apresentar o nosso melhor que nasce a cada campeonato. Vamos entrar em campo com muita emoção e celebrar com orgulho essa paixão que nasceu há 95 anos. E essa paixão toda traduzimos em nossa nova marca. Com traços modernos, criamos um símbolo que representa o A de Alagoano. Um povo forte, guerreiro, hospitaleiro e apaixonado por futebol. A estrela radiosa e as cores da nossa bandeira selam a marca com o DNA Alagoano. É moderna, é forte, é nossa. Em janeiro, nossa estrela vai brilhar. Vamos juntos escrever a história do maior evento esportivo de Alagoas. Bem-vindo ao Alagoano 2022. Vamos lá, vamos lá.